Vamos lá hein Já tá a mil Foi Foi E aí galera Beleza de nata com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui galera E eu acho que hoje Eu vou realizar o meu sonho Sim galera eu tenho um sonho Desde quando comecei a fazer os vídeos de teste Desse canal Eu tive uma ideia e tinha um sonho E eu vou revelar pra vocês E quem sabe nesse vídeo a gente consiga realizá-lo Qual é o sonho do de nata Bom pessoal Como vocês estão vendo aqui O mapa de Los Santos O mapa de Los Santos é bem grandinho Bem grande E o meu sonho sempre foi Rampar o mapa de Los Santos Cara Sim galera Sim Eu sei que é loucura É um sonho muito louco E ninguém Ninguém Até o momento Tentou Ou sequer fez Esse vídeo Bom Nós estamos nesse ponto aqui E eu criei Uma pista Até esse ponto Beleza Aqui temos uma rampa E vamos tentar galera Sim Nos últimos vídeos que eu postei aí Com esse carro Onde eu mostrei pra vocês Que ele pegou Mais de 1200 km por hora Depois ele pegou Mais de 2000 km por hora Que é uma coisa absurda E ali essa ideia começou A crescer ainda mais E aqui nós estamos Então Antes da gente fazer a primeira tentativa aqui Vamos pegar um carro Normal do jogo E eu vou mostrar pra vocês Que um carro normal do jogo É praticamente impossível Devido a sua velocidade Então ó Tô aqui com o X80 Que é o carro mais rápido Aí do GTA E eu vou mostrar Pra vocês aqui Até mesmo a pista né Mais ou menos o percurso Que a gente vai correr Então ó Se liga Opa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que A configuração Daquele carro Tá nesse daqui Deixa eu arrumar Bom Já arrumei aqui Só explicar pra vocês Por que tá essa suspensão Porque o carro Como ele pega Muita velocidade Eu tava fazendo uns testes aqui Antes de gravar Pra ver se era possível O carro Quando ele passa De cento e Cento Não Mil e duzentos Km por hora Ele afunda Então A rampa galera Faz com que o carro Bugue e não passe Por isso que o carro Eu tive que setar ele Com aquela suspensão Mais alta Então Você viu aí Que Um carro desse aqui Não vai Conseguir Eu não vou conseguir Dirigir ele Aquele lado Até dá Mas esse aqui Não Ó A pista É gigantesca Certo Um carro mais lento Aí ó Tá batendo 192 km por hora Aqui Mas ele pega mais Eu não sei porque Eu não consegui Customizar ele Vamos lá Ó a rampinha ali ó Rampinha humilde Pequena Bem humilde Mas Vamos ver galera Vamos ver se a gente vai conseguir Bater esse recorde aí Balandro É Bater não né Não existe esse recorde Ninguém fez isso aqui ainda Ó Vamos ver Aonde a gente vai chegar Ó A rampa é essa daqui ó Lá tem uma quedinha ali Normal Rampou Vamos ver onde o carro do jogo vai chegar Caraca moleque Onde ele chegou Bom Não saiu nem Onde ele foi Onde ele tá aqui ó Daqui Onde ele passou Você viu que ele é bem fraquinho né Então Bora lá galera Pra primeira tentativa Vamos ver como é que vai ser Já estamos aqui É rapaz Será que vai ser na primeira Será que a gente vai conseguir Na primeira O carro tá bem alto mano Mas tem um esqueminha Pra sair com ele Acelerado aqui Então bora Vai Primeira tentativa Ó Você viu que ele tá ó Mas a gente usa essa habilidade Do Franklin ó O carro pega a velocidade Beleza Vai Vamos lá hein Já tá mil Foi 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 Caraca Moleque Meu Deus Caraca Caraca já rompou quase o mapa inteiro Minha nossa Véi Bom Seguinte Na primeira tentativa A gente chegou aqui ó Passamos quase O lago Ó Deixa eu parar o carro aqui Passamos quase o lago Só que A velocidade que eu setei aqui Galera Eu não consegui atingir Então O que que a gente vai fazer Ó O carro tá bugadaço Mano ó Deixa eu olhar aqui no mapa Onde a gente tá ó Então Olha onde que a gente chegou Não atingiu Acho que 1600 Mais do que isso Ele buga na rampa Ele não passa Já fiz o teste Ele chegou aqui O objetivo É a gente chegar aqui Certo É passar Sei lá Até dessa marca aqui Mas passou daqui Pra mim já vai ser O mapa inteiro Mas a gente chegou aqui Falta um pouquinho Então se a gente conseguir Atingir a velocidade máxima do carro Talvez a gente consiga Bom Eu vou usar aquela habilidade do Frank Como ela congela o tempo Ela dá uma congelada no tempo O carro pega mais velocidade Então bora lá galera Porque hoje O meu sonho vai ser realizado Segunda tentativa Só vamos Dá o freeze aqui Pra ele pegar aquela velocidade Show Beleza Ó Vou deixar Vou deixar Porque aqui ele já vai dar Uma velocidade legal Pra mim Ó Você viu que a velocidade Já tá passando Dos mil e duzentos Mil e trezentos Mil e quatrocentos Tem que rezar Pra não bugar na rampa Mil e quinhentos Mil e quinhentos Mil e seiscentos Mil e seiscentos Vai Mano Agora vai Agora vai Agora vai Foi Peraí 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 O carro imbicou demais O carro imbicou demais Eu vou soltar a habilidade Do Frank aqui Não, 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 não Caraca Imbicou muito Véi Imbicou muito Imbicou muito Será que a gente vai passar? Mano Vai, vai, vai Não era pra ter imbicado Assim, cara Na hora de rampar Ah, véi Eu não vou conseguir dessa Na hora de rampar Era pra ter deixado ele reto Cara, quase 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 Quase, mano Quase Seguinte Eu cometi um erro Que foi ter deixado A habilidade do Franklin Até na hora de rampar Acho que quando chegar na rampa Eu já tenho que tirar Porque eu meio que perco O controle do carro Ficar muito lento Galera Olha onde a gente chegou, véi Falta muito pouco, cara Vai ser a terceira tentativa E eu acredito que Consertando esses erros Nós vamos conseguir Bora lá, galera Tô confiante que agora vai, hein Agora vai, agora vai Vou colocar a habilidade aqui Quando tiver rampando Eu solto Quando tiver rampando Eu solto Foi Ah, filha da puta Meu Deus Ele Será que mesmo assim Ele vai, cara Mano Eu não consegui Controlar o carro Será que mesmo assim Ele vai Ele tá muito alto, mano Caraca Ele foi Ele foi Eu não acredito Rampamos o mapa Caraca Moleque Rampamos o mapa Não tô nem acreditando, velho Mano Velho Eu não tô acreditando Galera Conseguimos Rampar o mapa Do GTA 5, velho Olha onde a gente caiu No início Eu até Parar de gravar, cara Mas eu percebi Que ele foi Muito alto Mesmo Mesmo O hino capotado Ele foi Muito alto Isso é um absurdo Velho É lógico Que eu só consegui Fazer isso Graças aos mods Senão não era possível Humanamente Mas isso é uma marca Incrível, velho Uma marca incrível Mano, não tô nem acreditando, velho Tô nem acreditando Velho Cara, a gente conseguiu Cara, você tem ideia O que é isso, mano? Você tem ideia? Você tem ideia O que é isso, mano? Maluco Ai, carro Fica parado aí Deixa eu consertar ele Mano Galera Tô sem palavras, cara Tô sem palavras Sério Vou parar aqui Olha isso aqui, mano Olha isso O carro saiu daqui Passou Mano Que isso, velho Bom, pessoal Conseguimos rampar O mapa de Los Santos Que épico Vale o seu like Compartilha Se inscreve no canal Eu tô feliz demais Por essa marca Bom Eu vou ficando por aqui Com moto Dá pra fazer o glitchzinho De voar Tá ligado Com moto Todo mundo já fez isso aí Com bicicleta Mas com carro Não tinha como, mano É impossível Conseguimos Bom Ele teve que pegar 1500 km por hora Deu uma bugada Que ele subiu Começou a girar Falei, não Não vai dar E foi Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha esse vídeo Obrigado pela moral Por assistir Até uma próxima Fui 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 Fui